Oi divas, eu sou a Tayane. Oi divas, eu sou a Tuane. Hoje nós viemos aqui para mostrar para vocês o vídeo Imitando Cenas de São Luna. Esperamos que gostem, não se esqueçam de se inscrever. E não se esqueça também de dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então vamos para o vídeo. Nesse vídeo nós não temos compromisso com a realidade. A gente não quer que as roupas sejam iguais, que a cena seja totalmente igual. É apenas uma brincadeira. Então vamos para a primeira cena. Olha, olha só, eu vou te explicar o meu plano. Viu que tem um espaço aqui, né? Ok. Então é bem amplo. Bom, nem tanto, mas eu posso subir por ali e posso subir e procurar por ajuda. Não, não, não vai passar por ali porque não tem muito espaço. Matheus, como que não? Não seja pessimista, tá? Eu vou subir ali e eu vou procurar por ajuda e volto para gravar o vídeo. Eu, como cavaleiro, ok? Como mauricinho, vou me arriscar pela equipe e além do mais, não vou deixar que uma dama se machuque. Matheus, você não cabe aí. Não cabe, você é uma pessoa muito alta e não vai conseguir. Tem razão. É sério, eu vou, vai. Me ajuda, faça alguma coisa. Tá legal, te ajudo. Vamos. Olha, olha só. Eu vou te explicar o meu plano. O quê? Tá vendo esse espaço aqui, né? Ok, ali. Então, ele é bem amplo. Bom, nem tão amplo assim. Então, eu posso subir... Não, 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 vem. E posso subir e procurar por ajuda. Não vai passar por ali porque não tem muito espaço. Como que não bater ou não seja pessimista? Então, eu posso subir e procurar por ajuda e ainda volto para a gente gravar o vídeo. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu, como cavaleiro, ok? Como Mauricinho, vou me arriscar pela equipe e além do mais, eu vou deixar que uma dama se machuque. Matheus, você não cabe ali. Sério? Você é uma pessoa muito alta. Tá. E não ia conseguir. Tem razão. Vai, me ajuda, faz alguma coisa. Tá bom. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Tchau. Tchau.